Let's go. Bárbara Tinoco chamada não atendida. Let's go. Também me acharam que vem um clipe fortíssimo. Não sei porque passa essa onda pela thumbnail. Sim, sou mesmo eu a ligar-te. Ok. Sei que estabelecemos regras e eu já não faço parte. Ui. Dos teus contatos de emergência precisas que alguém te salve. Do meu nome no ecrã. A minha voz só em ti como um alarme. Acabou tudo tão triste. E a culpa que eu pus em ti. Hoje eu penso para mim. Para que é que tu insististe? Mas também nunca foi feliz. Se eu soubesse que me amavas só quando eu me despedisse. Tinha feito como tu. Batia com as portas todas e ai de quem me impedisse. Sim. Tinha que me amava. E eu não sei. Tinha ciúmes das canções e eu não sabia de. Tinha ciúmes das canções e uma dançada aos leões. Para ti nem era artista. Não dizias que me amavas nunca com essas palavras. E eu feita poetisa. Eu devo ser uma sujista para os amigos pessimistas. Mais uma na tua lista. Tá bonita a música, mano. Eu não menti nem a guardar segredo, acredito que devo ser chato, as fotos que eu tenho publicado, e as raparigas que dormes cantarem as minhas canções no quarto, chamando mão atendida, que entrada a pés juntos. Deixe-me ser isso um para o outro, dei-te um ano da minha vida, espero que a próxima deixes tu. Odiar-me as roupas artísticas, porque eu não usava, já nem era feminista. Tinha os ciúmes das canções e o lançado aos leões, para ti nem era artista. Não dizias que me amavas nunca com essas palavras e eu feita poetiza. Eu devo ser uma suquista para os amigos, pessimista, mas uma na tua lista. Por acaso está muito bom isto, pá. Por acaso gosto muito da Tinoco, pá, ela tem uma cena muito fixe. Ela tem mesmo uma cena muito fixe. Então, o gajo matou alguém. Pai, estes clipes que acabam assim. Isto é tinta. Mano, que estranho, bro, esta cena no fim. Que cena weird. E há isto, pá, olha, eu gosto de artistas que fazem isto, vou-vos já dizer. Que colocam os créditos da malta que teve envolvida e não só na descrição. Pá, acho que é fixe, meu, para dar o próprio sob-sob-sob que trabalhou nisto. Isto no fundo é um trabalho de equipa, né? Tipo, não é só o artista que, pá, claro que o mérito também da música é do artista. Mas acaba por ser um trabalho de equipa, a cena sair assim. Pá, sim senhor, meu, muito nice. Eu gosto muito da Tinoco, eu acho que ela tem uma cena boa única. O timbre dela é super bonito. E esta música, por acaso, está super criativa à letra. Mesmo a nível de letra, tem muito sumo, meu, está muito fixe, meu. Muito nice. Sim senhor, está de parabéns. Tchau.